Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui do JP Player Bom, como prometido, hoje é dia 15 do 6 de 2015 É hora de mostrar quem foi o vencedor do sorteio do kit de itens Uma ideal, uma imortalidade e um sefirote, a escolha do vencedor Então vamos lá, eu já coloquei a listinha aqui dos participantes E selecionei o número de pessoas, que seria só um Então vamos lá, 3, 2, 1 e vou sortear Então é o Victor Sampaio, J. Victor Sampaio é o vencedor do kit de 3 itens Bom pessoal, um videozinho bem rapidinho mesmo, só pra fazer o sorteio E eu queria mostrar pra vocês essa novidade aqui Vou começar a fazer videos pro Sephira e pro Alastar Mas são apenas spoilers, são apenas novidades pros próximos capítulos do canal Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse video, clique em gostei Adicione aos favoritos, compartilhe E se você ainda não é inscrito, se inscreva E deixe o seu like, o seu comentário pessoal Então vou ficando por aqui Até mais e valeu!